Olá amigos, aqui é Aquele Cara, trazendo pra vocês mais gameplay do Sonic Origins Plus aqui no Playstation, jogo que recebemos da SEGA Brasil, muito obrigado galera da SEGA aí pela oportunidade e pelo apoio, estamos fazendo um gameplay dos jogos de Game Gear que integram essa coleção tunada e hoje é a vez do Sonic Drift 2, a segunda aventura de Sonic Nets Corridas, agora há 6 corredores adversários contra quem competir além de novos veículos e pistas, então vamos aí desbravar esse conteúdo que pra mim vai ser inédito, eu nunca joguei o Sonic Drift 2, então certamente vai ser uma jornada de aprendizado, vamos ver como é que vai sair, a gente fez o gameplay do primeiro Sonic Drift por aqui, então ele está fresco na memória, vamos ver os diferentes conteúdos que tem aqui o GP do Caos que opções que ele dá o nível de dificuldade, normal ou difícil, pode ser o normal, se vai ter ou não inimigos, que coisa inusitada de se indagar continua sendo 3 copas só, vamos, imagino que seja a fácil, média e difícil, mas agora temos 6, ou 7 corredores? 3, 6, 7 7 corredores, ó Sonic, Tails, Amy, Eggman, Metal Sonic, Fang, Knuckles Knuckles, tá até achando errado ali, não? ah, curioso vamos com o Sonic, a gente vai experimentando aí o rival automático, manual, nossa, não sei, achei que seria a marcha, né, mas o rival ah, tá, ele está escolhendo aí quem que vai correr contra a gente, saquei deixa eu colocar um save no começo do campeonato, só para não ter que passar pela seleção de personagem mais uma vez, enquanto nem os controles eu sei ah, no círculo ali, deu uma largada boa, acho que era uma moeda para coletar e na real era um um item dropado ali por alguém, né ah, que legal que agora tem uma variedade um pouquinho maior de cenário recebe um efeito de Charm ali também, da da Amy ah, são os itens, ah ele tem para pular, então tem uma variedade maior de Power Ups, ah um painelzinho de Turbo, em primeiro lugar tá o Tails ali eita, fui frear demais, ele passou batido ali, beleza olha, a galera fica frenética no no uso de diferentes itens ali dá para usar o item de pular para saltar por cima aí dos rivais pelo efeito sonoro, eu imagino que esteja acabando aí a corrida deve ser a última volta, mas não vi um um indicador disso ainda ah, droga, vem na bomba ali bom, para a primeira corrida da vida não está de tudo ruim não a gente começou no no primeiro Sonic Drift correndo pior do que isso, então deve dar para recuperar no campeonato 3 pontos para o primeiro colocado 2 pontos para o segundo esse negócio de Hill Top 1 imagino que das outras copas tenha tipo Hill Top 2, sei lá e pelo mapa ali em cima talvez não tenha não tenha volta isso aqui pode ser tipo um rally aqui sei lá se você não passar bem no meio no meio ele pula o que é legal eu só senti que a CPU está que caracelo ali que estranho, não? mas era um item ou ou outro corredor ali e eu acho que eu estou freando um pouco errado eu acho que não é para eu largar o acelerador é para acelerar e frear ao mesmo tempo até o ponto de quase rodar ali melhorou tem um turbo ali que dá para tem que guardar para a hora certa ainda mais se for acabar abruptamente ali a corrida vamos ver aí, acabava mesmo que legal gostei que tem uma plaquinha comemorativa ali para para a vitória já deve levar aí para o é quando está todo mundo com o mesmo número de pontos favorece o jogador então isso é uma coisa boa um pique meio pista fantasma do Mario Kart aqui é, mas melhorou bem agora que eu parei de soltar o o acelerador para fazer a curva só foi engraçado a Amy caindo no próprio item ali eita que que desafiador ali e você viu não errei nada e mesmo assim a Amy chegando ali então tem um handicap aí para para a CPU fica pouquinho tempo invencível agora também no primeiro Sonic's Drift ficava um tempão deram uma nerfada absurda para esse aqui olha essa Amy engraçadinha aí caraca impossível de alcançar eu não errei nada ali ela desandou de correr CPU completamente maluca ali que doideira bom mas ajudou a abrir ponto na liderança ali trilha sonora animadinha aí tem umas rampinhas e coisas de visor para o lado e tal que jogo complexo aqui cara essa Amy está com vontade de ser campeã aqui tá doideira só disputando lugar com o Tails ali não podia nunca ter batido ali como bateu mas tudo bem vai ah não o segundo lugar ali não vou dizer fácil de alcançar mas certamente mais viável vitória importante importante aqui se eu faço eu não quero nem ver o resto vamos ver como é que ficou para o campeonato aqui agora 10 a 8 sabe-se lá qual o tamanho da copa o meu quarto lugar é que fica sempre em quarto ali também oh caraca que doideira hein não estava esperando aquele efeito ali parada desafiando os limites do hardware ali ó poxa bem criativo ali pelo visto não sei se foi só a cpu que conseguiu ou se tem um jeito real de na hora da rampa seguir por baixo aqui ah tem tem e aparentemente é o que o jogo gostaria que se fizesse ah eu errei Corre, 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 vai, 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 vai. Deu pra ganhar, né? Eu acho. Meio no limite aí. Deu, deu. Quantas pistas será que são? Iron Ruined não parece o nome de coisa onde acaba, mas o visual... Tem cara de última fase até. Olha, cheio de chicanes ali. Esse tubo aí eu usei sem querer, tá? Só esbarrei na... Na alavanca ali. Esse foi intencional, porque um retom desses aqui... Olha... Tá maluco um traçado dele. Tem um drone ali no... No fundo, sei lá. Pô, foi pra cima de mim? O que que eu faço aqui? O negócio prendeu de vez aí. Cara, e aí? Tô apertando... Acelerador... Não consigo usar... Usar meu tubo aqui. Cara, como é que se solta disso? Não tem o que fazer? É pra simplesmente... Aceitar a derrota aqui? Apertei pra baixo? Pra cima? Bateu no item? Sei lá. Sorte que construiu uma liderança aí, mas... Bizarro, né? Vamos ver. Ah, 3 é 12. E aí? Hum. Muito legalzinho, o... Os modelos de cada personagem ali. Então, campeão! Parabéns! E é isso também. Dá pra pegar mais esmeralda, porque é uma esmeralda... Por vitória. E aí a primeira copa aí... Aos trancos e barrancos, mas... De novo, comparado com o primeiro jogo, até que foi muito melhor. Vamos ver aqui agora... De jogar... Na Copa White. Mas... Com a Amy. Já que ela é a estrela aqui do... Desse pacote, a gente vai botar o Sonic de Metal... O Knuckles... E o Eggman. Pra ver outros personagens aqui. Ah, viu? Isso mesmo, ele mistura... A ordem das pistas... E... Coloca outro traçado pra ser o... O diferencial aqui. Entre um e outro. Aí, imagino que ela tenha o poderzinho lá do... De aplicar Charm, né? Isso. E funcionou até bem, hein? Funcionou bem. Tem que tomar cuidado do... Não ser acertada pelo próprio poder, ali. Mas de resto... O kart dela ali, me pareceu que controla melhor que o... Que o do Sonic, até de não precisar frear e tal. Ah, achei que era item. Bom... Ah, ali tropeça também o... Um... Um cego ali... Vou atrás. Ah, para de bater. Isso. A corrida de... Menor velocidade do... Do mundo aqui. Olha, túnel. Que legal. Que legal. E parece que o Sonic de metal tem também o... O poder do turbo, igual ao do Sonic normal. Vamos ver se a gente joga com ele depois também e... E ver ali no que que dá. Cara, muito, muito obstáculo. Sei lá o que que vai acontecer aqui. 96 foi. Tinha uma porcentagem maluca ali. Olha o plaquinha da... Da Amy. É, começou melhor do que a outra Copa, mas... Olha a pista nova. Savana chuvosa. Olha que efeito legal também. Vai ficar atento no mapa lá em cima, porque várias vezes não vai dar para ver o... O que que está acontecendo na pista. E aí, vai sair daqui. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Vamos lá, foco aí porque o Knuckles pegou uma invencibilidade e mesmo assim foi ultrapassado ali. Curioso, né? No meio sem critério pra mim, aparentemente. Por enquanto, quem vai ficar na frente de quem ali? Isso que é a maior doideira desse jogo. Por enquanto, né? E é muito difícil acertar o poder dela. O kart dela é muito melhor de controlar. Mas tem essa dificuldade aí de mirar o poderzinho. Vai dar bom, será? Deu, hein? Isso aí. Muito bom. Abrindo pontos importantes aqui. Vai que nem na outra corrida lá surge uma super ultra dificuldade ali. Faz muito, muito mais variedade de pista, né? Ainda com esse efeito legal ali das rampas. Poxa. Olha como é que ela controla melhor ali. Dá pra pegar? É. 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 O Robotnik caindo na própria armadilha ali. Você vê que eu não soltei o acelerador Eu não errei nada E mesmo assim a CPU Fica nessa Nessa dança de posições Doideira Pura CPU se auto Sabotando Cotitamos Deu para ganhar? Nem sabia que ia acabar ali Aceito Vamos ver A Amy está voando aqui A Amy disparou Cara, mas se o primeiro Sonic Drift Era uma compra mais complicada De justificar na época Porque era pouco conteúdo Esse aqui É uma sequência Substancialmente melhor Do jogo Muito mais mapa Tem aí as armadilhas ambientais Mais criativas também Só esse sistema de handicap Que é meio maluco Mas Se você for fazer uma corrida Contra o tempo Eu imagino que ele funcione Melhor Que aí é mais justo O natural também E eu não entendi os itens Achei que ia ser turbo Aquilo ali Era o treco para pular Tá difícil Passar o Knuckles Mãe Olha Ele pulou O Charm ali Acho que é essa corrida Olha Não bateu não Que isso Que exagero Ali Tava bem longe Da Da árvore Eu acho Fazer o que Deixa eu ver Se espalhou bem Pelo menos o vencedor Tava atrás Ali Então Tava bem Isso não pode Cometer muito mais vacilo Vou até dar uma gravada Nesse aqui Eu prometi Se fizesse segundo lugar E segundo lugar Já tá bom Só que Nossa Essa corrida inteira Vai sendo um túnel Bacana A ideia Essa sim Acho que era Armadilha Aquilo Vai saber Boa Que que foi isso? Que que foi isso? Vamos que vamos Ah, agora eu errei, mano Fico surpreendido com a curva Acho que nem vale a pena muito olhar pro mapa Lá em cima Dá pra reagir a tempo aqui A vez de desviar a atenção É pior Ah, eu precisava ter acertado, hein Manobras ousadas, hein Ah, isso me isolou pro lado Corre, Amy, corre, corre Mara que eu errei Eu não fui punido Olha que loucura Mais valeu errado que jogar tudo certinho Que maluquice É curioso levar pra Emerald Hill na sexta corrida Possivelmente a última, imagino Uma subversão aqui de expectativas, né Correndo na praia Ao melhor estilo OutRun Aqui no mundinho cega O que que me pegou ali? Nada Agora é o meu próprio poder Aí eu mereci mesmo Tudo bem Acertou legal Boa Ali eu não acertei nem ferrando Que bom que ele Que a CPU discorda Mas não pegou nunca em alguém Aquele coração, tá Mas nunca Vamos lá Última volta na liderança Capricha a Amy Levando na ponta dos dedos Não sei se pegar o vácuo Ajuda em alguma coisa Tô Com sentimentos mistos Sobre isso Considerando que foi a corrida Segundo lugar Tá muito bom Será que acabou a secção 6 sempre ou não? São De novo Parabéns Aí Campeã Legal Deu pra ter um Esmeralda a mais Mais pontos Vamos bem Agora vamos ver se o Metal Sonic também Vai clicar legal Copa azul Vamos escolher Que eu acho que é Inimigos aí Vai Será que em alguma pista Vai ter 3 diversões? Fico curioso Olha Que isso Que ignorância Mas vou contar Invencível Dá pra bater Na galera Cara Ué Agora tá dando pra abrir Não que eu esteja reclamando Pelo contrário Mas Demora que eu tava esperando Não conseguir abrir distância Era na Terceira copa Aqui, né Aqui, né Ah, col... Ah, errei! Putz, já perdi mó tempo, hein? Ah não, nem tanto. Fui querer encher de turbo. Quase que custou caro ali. Olha que enfesado ali. O Sonic de metal? Muito maneirinho, os retratos de personagens ali. Mais uma caverna inédita... Deve ser outra pista de túnel, porque quando tá lá... Acho que era outra da Mystic Cave, né? E agora é a Quake Cave. Putz. Ah, viu? A TV Azul é... Invencibilidade. Vai cair umas pedras ali do nada também? Vai começar a usar turbo na reta ali, hein? Vai começar a usar turbo na reta ali, hein? Ah, se você aperta pra cima duas vezes, você cancela o efeito do item que você tava usando. Fiz besteira ali, hein? Fiz besteira ali, hein? Essa corrida aqui eu me sabotei, hein? Vamos ver que deu pra escapar... Por pouco, uma pequena maratona aqui. Ó! Eu não entendi o lance da porcentagem ali, que ficava 118%. Será que é da velocidade ali? Eu achava que era da... Quantos porcento da... Da pista aqui já feia, mas não é assim que escala não, né? E agora do nada deu pra abrir. Tá bom. Ah, não, não. Corre, 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 corre. Vai, 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 vai. Isso. O rei de errar no finalzinho ali. Ah, deu bom, deu bom, deu bom. Vamos abrindo ponto. Segue o líder. Agora o que que vai ter de balão numa pista que ela... Além dela parecer ser mais fininha... Ih, tem balão no meio da pista mesmo, né? Que loucura, né? As bandeirinhas meio campo de golfe ali. Tô nem um pouco afim de barrar num balão pra... Pra descobrir o que acontece não. Ah, você é empurrado pro lado. É isso que acontece. É... CPU... Entregando ali. Ah, mas ele pegou um balão, hein? Ali, ó. Ah, uma bomba. Ok. Alguns balões são... São... São itens, então? Olha... Por pouco ali. Cara, essa corrida é o... É o caos, tá? Ali, ó. Tudo pode acontecer. Inclusive nada. Inclusive é a CPU jogar um item... Cair no próprio item e entregar a vitória de presente. Muito grato. E é bom que eles tão tirando pontos ali... Uns dos outros. Uns dos outros. Ué? Largada... Diferente? Tem que ir pra pular também, será? Segundo? Não. Não, não. Não. É. É. Olha o que eu falei. A Curva de dificuldade é... Que é meio doida. Numa hora você faz uma pista mó difícil... E aí em outra. Ué? Tá, cai na bomba, é tirado ainda do circuito ali. Tá, cai na bomba, é tirado ainda do... Do circuito ali. Ó! Tá, cai na bomba, é tirado ainda do circuito ali. Tá, cai na bomba, é tirado ainda do... Qualquer batida é fatal. Acho que esse é o lance aqui dessa pista, então... Meio do nada, mas... De fazer o que também. Já encostou ali também. Ah, isso que é chato. Você bate... Tem que refazer tudo ali. Essa última volta... Tinha conseguido ganhar ainda. E aí... Só faltava isso Só faltava na última copa Fazer de tudo Essa bobeagem é campeão até, hein Sei lá, não sei se tem alguma combinação De resultados que poderia rolar, mas Tá correndo a Via Láctea Agora meteram a Rainbow Road aqui, ó Tá com uma música Meio Emocionante Os caras estudaram o manual Do Mario Kart aqui, hein Só que o efeito visual desse aqui Eu não achei tão legal Ficou meio estranho As estrelas se deslocando Toda hora que tem uma curva ali Fica meio tortinho Ah, não, foi bom Tocar naquilo ali Então tá Não tô entendendo nada mesmo Só corre E torce Pelo melhor Ah, o Erwin morreu o carro ali Ficou um tempo bom parado, né Puts Volta, 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 volta Nossa, que demora Surreal Muito tempo Muito tempo Vai ter sido legal aparecer a base ali Do Do Eggman no finalzinho Mas ele se apressou Pra chegar na própria fortaleza Ah, não Mas acho que Provavelmente Qualquer resultado aqui Deve funcionar Vamos ver, né Vamos gravar pra Pra garantir Porque é a última corrida Olha Olha Os caras jogando Tudo que é Ameaça Ao mesmo tempo De uma vez Mas o design No mapinha lá em cima Ficou legal Ficou legal Ah, vamos, 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 vamos Alto no meio da pista Isso Ah, se fizer um pontinho Já Já tá bom Eu acho Aí do nada A última corrida Vale mais pontos Imagina Ah, não Foi em segunda Acho que tava em terceiro 15 a 9 Tá bom A gente acabou sendo Bem favorecidos Aí pela Caraca, ali O Robotnik tá muito irritado Em segundo lugar Mas os resultados Das primeiras corridas Deram o título Aí Aê Vencedor Metal Sonic Obrigado Ah, não tem nenhum zerado Aqui, hein Achei que teria Careste do final Será que ele libera Outra copa Alguma coisa Vamos ver aqui Cadê o Chaos De Pina Não, ah Não libera nada Vamos só ver Então por diversão Aí Mais um personagem A gente já correu Ali com os principais Vamos ver o Feng Que ele tá bem Novidade aqui Desse jogo Testar os poderes Como é que ficaram Ah, legal O carro dele é legal É meio que Uma vibe meio F0 Voando um pouquinho, né Vai pegar uns anéis aí Pra poder ver Os poderes Cadê Mas independente De tudo O Sonic Drift 2 É substancialmente Melhor Do que o Do que o primeiro Sonic Drift, tá Mais personagens Mais pistas Pistas mais variadas Ele só tem Esse sistema Muito estranho De De Handicapping Que é difícil Você abrir Ah, é Ele Taca-se Armadilhas ambientais Aí Se ele deixasse Puramente a galera Correr Na moral Seria bem melhor Do que ele ficar Compensando ali E tal Mas Mesmo com isso E aí isso tem relação Direta com o outro problema Que você viu que Foi escalando as copas E Ao invés de ficar mais difícil Foi ficando mais fácil Essa copa mesmo Aqui tá Tá mais embaçada Que a Que as últimas corridas Ali Tanto foi da CPU Também Caí na minha própria Armadilha Mas tipo São esses detalhes Que impedem De ser um jogo Assim Absolutamente Recomendável Mas É um bom jogo De Game Gear Esse aqui Eu consigo me imaginar Na época Sendo feliz Tendo esse cartuchinho De vez em quando Botar pra Tentar bater meus recordes Pessoais Nas pistas Ser campeão Com Cada um dos corredores E tal Esse tipo de coisa É legal E ali ó Por exemplo Eu não merecia ganhar Essa corrida E ganhamos Mesmo assim Só pra ver A plaquinha do Fang Ali Incrível Bom retrato Um dos melhores Até Parabéns aí Pro Fang Mas a gente pode agora Voltar pro catálogo De jogos A gente pode ver Que tem inclusive A versão pra dois jogadores Ali ó Se tiver dois controles Se quiser jogar Dá pra se aventurar Por ali Já é um jogo De 1995 Tão Avançado aí Na vida do Game Gear Começa lá Com jogos de 91 O primeiro Sonic Dift Ali de 94 Aí logo Um ano depois Já surge Essa sequência Como eu falei Achei Bem melhor Do que o jogo Base Espero que vocês tenham gostado De assistir Aqui também Agradeço muito A companhia de vocês Valeu mesmo Todos os joinhas Comentários E compartilhamentos Aquele abraço E até a próxima